Barragem da mineradora Vale se rompe e causa novo desastre ambiental em Minas Gerais. Enxurrada de lama atinge várias casas em Brumadinho e os bombeiros estimam que 200 pessoas estejam desaparecidas. Acabou com tudo, 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 tudo. Tem nada mais, nada. Vítimas resgatadas com vida são levadas a um hospital em Belo Horizonte. Acidente ocorre três anos depois da tragédia de Mariana. O governo monta gabinete de crise e o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a região. Presidente autoproclamado convoca novos protestos da oposição na Venezuela. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, é preso pela segunda vez por suspeita de corrupção. O que faz e o que pensa David Miranda, o suplente que deve assumir a vaga de Jean Wyllys na Câmara dos Deputados. O São Paulo vence o Vasco da Gama nos pênaltis e é o campeão da Copa São Paulo de Júliores. Sorteio da Copa América coloca Peru, Bolívia e Venezuela no grupo do Brasil. Mais concreto, menos verde. A maior cidade do país faz aniversário com perda crescente de vegetação. A capital guarda pouquíssimo do verde que exibia há 465 anos quando foi fundada. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Três anos depois de Mariana, o Brasil e Minas Gerais vivem novamente a tragédia de um rompimento de barragem. Hoje foi o reservatório de rejeitos de minério da Vale, em Brumadinho, que se rompeu. Os bombeiros estimam em 200 o número de desaparecidos. Quase 3 milhões de metros cúbicos de lama desceram o morro na hora do almoço. Os rejeitos atingiram uma área administrativa da empresa em que havia funcionários e chegaram até a comunidade de Vila Ferteco. As autoridades mobilizaram 51 bombeiros e 6 aeronaves para socorrer as vítimas. A cobertura completa você verá dentro de instantes nesta edição do SBT Brasil. O idoso de 64 anos foi espancado com várias pauladas na cabeça depois de uma discussão em um bar em São Paulo. Três agressores foram presos em flagrante. Um está foragido. O estado de saúde da vítima é gravíssimo. E a seguir, nossos enviados especiais mostram o clima na capital da Venezuela após o presidente autoproclamado convocar novos protestos. E as informações sobre o rompimento da barragem em Minas Gerais. Não perca, a gente volta já já. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, foi preso hoje pela segunda vez em seis meses. Segundo a justiça, o tucano foi detido preventivamente por tentar influenciar testemunhas da operação Lava Jato. A defesa de Beto Richa disse que os fatos que levaram à prisão do ex-governador são antigos e que a prisão afronta a decisão do ministro Gilmar Mendes. Depois da desistência do deputado federal, João Willis, e de exercer o terceiro mandato na Câmara, quem deve assumir a vaga é o suplente dele, David Miranda. Ele prometeu dar continuidade aos projetos em defesa da comunidade LG... E vamos a outras notícias pelo Brasil. O líder oposicionista Juan Guaidó convocou novas manifestações na Venezuela contra o governo de Nicolás Maduro. Segundo a ONU, mais de 350 pessoas foram presas nos últimos protestos. A reportagem é dos nossos enviados especiais a Caracas, Marcelo Torres e Tiago Ferreira. No Ministério da Justiça, quase 18 mil venezuelanos pediram refúgio no Brasil desde o começo da crise no país vizinho há seis anos. Somente no Distrito Federal são quase 250 refugiados que enfrentam o drama de recomeçar a vida do zero e longe de casa. Bom, esta reportagem que nós acabamos de assistir foi sobre o Brexit, a saída da Inglaterra da União Europeia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que chegou a um acordo com a oposição para acabar com a paralisação parcial do governo, que já dura mais de um mês. A proposta ainda precisa da aprovação do Senado. Hoje, o ex-consultor da campanha de Trump foi preso na Flórida. Dificultam as operações. O Papa Francisco disse hoje no Panamá que quem quer construir muros deseja separar as pessoas. Foi uma crítica direta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer erguer um muro na fronteira com o México. Nada que vai até domingo. Agora então, nós vamos mostrar a reportagem que agora há pouco anunciamos, mas não exibimos. Segundo o Ministério da Justiça, 81 mil venezuelanos pediram refúgio no Brasil desde o começo da crise no país vizinho há seis anos. Somente no Distrito Federal, são quase 250 refugiados que enfrentam o drama de recomeçar a vida do zero e longe de casa. No momento é com a nossa família. Começou hoje a venda online do segundo lote de ingressos para os Jogos da Copa América, que será disputada aqui no Brasil entre os meses de junho e julho. Em seis horas, foram vendidos 126 mil ingressos. Os grupos e os adversários da seleção na primeira fase foram definidos ontem no Rio de Janeiro. Vai ser aqui no Maracanã, eu sei que o Brasil vai estar na final, evidente. Se não tiver também, possivelmente a gente vai assistir aí o Uruguai e a Argentina. A organização da Copa América informou que a procura pelos ingressos no site foi tão grande que sobrecarregou o servidor no começo da tarde. Disse também que a venda dos ingressos já foi normalizada. A cidade de São Paulo completa hoje 465 anos. Ao longo desse tempo, a capital paulista perdeu muito da sua vegetação original, o que a transformou naquilo que nos acostumamos a chamar de selva de pedra. É, para se ter uma ideia, apenas um terço da área da cidade tem cobertura vegetal, o que gera mais calor e também poluição. Ainda não se sabe o que provocou o vazamento de 3 milhões de metros cúbicos e rejeitos de minério na cidade de Brumadinho, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. As sirenes de emergência que deveriam alertar os moradores sobre o perigo a tempo de deixarem o local, essas sirenes não funcionaram. O último relatório de segurança de barragens elaborado pela Agência Nacional de Águas mostrou que 45 corriam risco de acidente. A barragem que se rompeu em Brumadinho, Minas, não estava nessa lista. O Brasil possui... O rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais fez as ações da Vale despencarem na Bolsa de Valores de Nova Iorque, fechando uma queda de 8,34%. Com o feriado de aniversário da cidade de São Paulo, a Bolsa Paulista não abriu. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro lamentou o acidente. O governo poderia... O diretor-presidente da Vale lamentou o acidente e prometeu ajuda. Fábio Schwarzman deu uma entrevista coletiva agora há pouco. O repórter Léo Santana acompanhou. Vamos falar com ele agora ao vivo. Quais são as explicações da Vale para o que aconteceu? Léo, boa noite. Boa noite, Nascimento. Por enquanto, não há uma explicação precisa ainda. O presidente da Vale afirmou que existem atestados de auditorias externas, inclusive alemãs, que indicavam a estabilidade da mina e que isso é feito periodicamente e as informações são atualizadas. A companhia criou um gabinete de crise e todos os diretores estão envolvidos nesse trabalho. 40 ambulâncias da empresa foram mobilizadas para o atendimento às vítimas da região. O presidente disse ainda que, nesse momento, todos os esforços estão voltados para o atendimento aos atingidos. Que a maioria dos atingidos são nossos próprios funcionários. Nós tínhamos, no momento do acidente, aproximadamente 300 funcionários próprios e de terceiros trabalhando naquele local. Então, aproximadamente 100 já apareceram. Então, convido. Toda a nossa preocupação nesse instante é em atender os atingidos por essa tragédia. A Vale responde na justiça pelo desastre provocado por outro rompimento de barragem, o de Mariana, também em Minas Gerais, há três anos. Nós vamos agora até Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, ao vivo, conversar com o repórter Pablo Thiago. Oi, Pablo. Boa noite. Qual é a situação das buscas por sobreviventes e desaparecidos neste momento aí? Raquel, sete pessoas foram resgatadas e encaminhadas ao João XXIII. A prefeitura informa que foram sete mortos. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, foram sete pessoas que foram encaminhadas. Não informa se essas pessoas estão mortas, o que houve. Também a informação é que 200 pessoas ainda estão desaparecidas. O curioso é que, bem próximo do rompimento, havia uma pousada. Então, acredita-se que possam haver mais vítimas. No momento do acidente, haviam centenas de colaboradores no refeitório e também na área administrativa. Isso caracteriza que possam haver mais vítimas aí pela frente. Neste momento, aqui estão reunidas as autoridades. Dentre eles, o governador do Estado de Minas Gerais, os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Estão aqui reunidos para discutir as futuras ações para os trabalhos noturnos que terão aí pela frente. O São Paulo venceu o Vasco da Gama nos pênaltis e é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela quarta vez. Boa noite. Parabéns à cidade de São Paulo e boa noite, Brasil. Tchau. Quer transformar sua vida?